Meu nome é Gerson Monteiro e hoje estou aqui com o músico Anísio, que eu tenho a honra de chamar de professor. Bom, Anísio, me responda, por favor. Onde você se vê, onde você se encaixa hoje no mundo da música? Primeiramente, eu me sinto parte de todo o contexto musical. Aos amigos, as pessoas que curtem a minha música, que gostam do meu trabalho, eu principalmente me encaixo a eles. Porque automaticamente eu recebo, em troco, os aplausos, a consideração que eles têm com o meu trabalho. E quando você percebeu que o seu destino era ser músico? Olha, isso aconteceu, eu tinha meus 14 anos, eu trabalhava em uma fábrica têxtil, nessa época. E na parte da manhã, antes de ir para o trabalho, eu chutava em uma rádio chamada Rádio Relógio e tocava uma música dos carteles. E aquilo me fascinou muito, que era um trompete que fazia. E eu comecei a tomar um interesse, a partir daí, muito grande pela música. Pelo menos, a música instrumental. E procurei a Sociedade Musical Santo Cecília em Balgrândia, com o intuito de conhecer a música, aprender a música. E chegando lá, um senhor muito educado, a qual eu tenho uma grande consideração até hoje. Muita saudade, porque já se foi, mas o legado dele eu abracei, com muito carinho. E disse a ele que eu queria aprender trompete. E eu estava ali para aprender música e queria aprender trompete. E ele, automaticamente, disse para mim, eu vou te mostrar um instrumento e ver o que você acha. E foi lá dentro, buscou um saxofone, um saxofone tenor, e executou carinhoso para mim. Naquele momento ali, foi uma paixão, assim, na hora. Foi assim, foi a primeira vista, a boa primeira vista, o saxofone. E a partir daí, eu comecei a estudar música. Isso já tem uns 25 anos, 30 anos atrás, mais ou menos. E de lá para cá, eu venho aprendendo a cada dia um pouquinho, cada dia uma notinha, cada dia um detalhe, cada dia um acorde. E isso hoje já faz parte da minha vida. E de onde vem tanta inspiração? Olha, vem de tudo que está à minha volta. A minha inspiração vem da forma que eu me encontro. Eu executo o meu instrumento, primeiro, com a minha alma. Porque se trata da parte mais íntima de um músico. Um músico que tem sensibilidade musical, ele consegue contagiar quem está à sua volta. Então, eu me inspiro em tudo que está à minha volta. Na própria natureza, em quem curte a minha música. Então, eu tento passar, eu tento devolver aquilo que eu recebo. O carinho pelo meu trabalho. O carinho daquilo que eu faço. Eu retribuo isso. E isso, para mim, é a minha maior recompensa. Quais são os seus músicos favoritos e músicas favoritas? Olha, eu tenho em específico, eu tenho um músico que foi minha referência. Até bem antes, um pouquinho, não tanto, porque ele é um pouco mais velho que hoje. Mas é um músico renomado. E eu vim a conhecê-lo anos depois. Fazendo um trabalho em Nova Friburgo. E numa casa noturna, eu conheci ele pessoalmente. Que é o Léo Gannemann. Que, para mim, hoje é a referência musical minha. E eu considero, para mim, um dos melhores músicos hoje no Brasil. E a partir dele, começou a nascer esse desejo pelo mais intenso do saxofone. Pela expressão, pela forma dele. Eu conheci ele ainda muito jovem ainda. E eu também jovem. E aquilo foi, assim, minha referência. Depois eu tive outras referências. Tanto nacionais como internacionais. A gente sempre tenta aprender um pouquinho com essas esferas aí que estão aí. Porque tem muitos. São muitos. Então, ele é a minha referência. Léo Gannemann é a minha referência. Qual a sua maior dificuldade relacionada ao seu trabalho como músico hoje? Bom, na minha opinião, é espaço para você executar um trabalho. Eu queria que fosse, assim, mais... A música instrumental, por exemplo, fosse mais valorizada, fosse mais... Nem tão valorizada. Que houvesse um espaço para a gente poder expor esse trabalho instrumental, para que as pessoas possam pegar o gosto da música instrumental. Porque eu acredito que ela tem um espaço tão importante quanto a música cantada, quanto a música interpretada. Então, para mim, eu acho que a maior dificuldade é você ter a colocação, você colocar no instrumental hoje, em alguns lugares. Eu acho que é um pouco mais difícil. Um pouquinho até para aqui para cima, né? Nessa região nossa. Mais difícil um pouco. O pessoal não está muito acostumado com isso. Agora, lá para o centro do Rio, já é mais fácil essa aceitação da música instrumental. Enquanto você está compondo ou trabalhando num repertório para uma apresentação, você costuma compartilhar isso com alguém para pedir alguma opinião? Sim, eu costumo fazer isso. É um hábito. Eu gosto de ter uma segunda opinião antes de expor a minha. Talvez seja um defeito, mas eu gosto de ouvir a opinião dos outros. Eu respeito isso. E algumas vezes eu mudei alguns repertórios em função de tomar uma segunda opinião. Eu acho que é válido. Eu acho que é uma forma de você dividir um pouco daquilo que você faz e dar o direito de dar uma segunda opinião das pessoas. Quanto tempo demora para você montar um repertório? Quando você está se preparando para fazer alguma apresentação? Depende da necessidade. Eu posso preparar um repertório com algumas horas. Ou posso elaborar um repertório com mais alguns dias, de repente semanas, meses. Depende muito da necessidade naquele momento. Porque é claro que quanto mais tempo você tem para poder trabalhar um repertório, você vai elaborar melhor, vai fazer uma seleção melhor, dentro daquilo que você se propõe a fazer. Então, é mais ou menos isso. Você vai de acordo com a necessidade do trabalho. Aproveitando que falamos de tempo, quanto tempo você dedica à música por dia? Olha, hoje, hoje eu dedico o meu tempo, 50% do meu tempo eu dedico para a música. Mesmo que eu esteja exercendo uma outra função, eu estou conectado com a música. Eu estou naquele estado de êxtase musical. Como surgem as ideias para executar a música? Você pensa, elabora um pouco antes de uma apresentação, antes de compor alguma coisa? Ou você simplesmente pega e faz? Bom, isso geralmente acontece comigo, eu costumo deixar acontecer. Ela acontece naturalmente. Muitas vezes improviso. Da própria forma que é uma música, como eu já sou, eu gosto do improviso, gosto de trabalhar com o instrumento de acordo com aquilo que está ao meu redor. Então, o improviso faz parte também dessa condição, né? Gosto de improvisar, vamos dizer assim. Eu acho que fica um suspense você improvisando, nem você mesmo sabe o que vai acontecer. Mas depois você se encanta pelo que você fez. Eu prefiro deixar quando improviso. Eu gosto de improvisar, tanto na parte teórica, como na parte executada, no próprio instrumento, assim dito. Então, de todas as suas músicas, dentro do seu repertório, que você costuma tocar, qual a sua predileta? Olha, isso é uma pergunta difícil. Porque são várias, são muitas. São muitas. Mas eu tenho uma, em particular, que eu gosto muito. É de uma cantora brasileira, saudosa. E que eu tenho um carisma por ela até hoje, mesmo ela não estando entre nós. E essa música, ela, ela, ela improvisava de uma forma como ninguém. Eu desconheço alguém que improvisava tão bem quanto ele regia. E a música é o Paneguinho. É uma canção que, assim, sempre falou forte comigo. Pelo fato de, também, de ser uma composição nossa, autêntica nossa. Mas também pela forma que ela improvisava. Ela é, ela é espetacular. Saudosa dele regendo, todo carinho. Qual foi o seu maior sucesso como músico? Meu maior sucesso como músico? Podia passar um pouquinho do que eu aprendi ao longo desses anos. Para aquelas pessoas que se interessam pelo meu trabalho. Pelo instrumento, pela música. Esse, para mim, é meu maior sucesso, minha maior realização. Não tem nada que pague isso. Não tem valor nenhum que pague isso. Para mim, você saber que você foi uma peça importante na vida de um músico, de um futuro músico. E saber que você foi o iniciador de tudo isso na vida daquela pessoa. Isso é a coisa mais gratificante que tem. E você pode ter certeza disso. Última pergunta, Luísio. Se você começasse sua carreira musical hoje e tivesse a chance de rebutar tudo, você mudaria alguma coisa? Se eu mudaria alguma coisa, eu me esforçaria mais do que eu me esforço hoje. Se hoje eu me dedico 50% do meu tempo para a música, se eu tivesse de começar agora, eu me dedicaria 100% do meu tempo para a música. Você pode ter certeza disso. Muito bem, obrigado, Luísio. Obrigado pelo seu tempo. Foi um grande prazer entrevistá-lo. Eu queijar-se muito tempo. Obrigado. A satisfação é toda minha. Tá bom? Um grande caralho. Um grande escritor também. E para encerrar o vídeo, com música, por favor. E para encerrar o vídeo, com música. 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 Amém. 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 Amém.